Boa tarde galera, vou deixar o vidro aqui se não for muito barulho, e ai beleza? Estou pensando aqui sobre a barra do turmo aqui, a barra do turmo... Estava vendo ali né, estava pensando ali né, tem muita gente que tem dúvida né, quando vai começar a trabalhar com o caminhão tem dúvida com relação a... Esqueci de colocar o cinto, eu parei para arrumar a câmera ali e esqueci de colocar o cinto ali, porque eu me puxei a orelha Então, daí eu estava pensando ali, tem muita gente que nem tem dúvida com relação a... Como achar os endereços, como acertar as estradas para ir viajar, um estudo de coisas né Isso é uma coisa que não tem muito segredo, tá? Hoje em dia, a maioria do pessoal é conectado com a internet aí, a maioria do pessoal sabe usar o GPS no celular ou até mesmo aquele GPS separado Então, para caminhão tem o GPS que tem alguns... tem os programas ali do GPS que... Próprio para caminhão, tanto faz truque, carreta, pit-train... Tem... tem todo esse tipo de programa aí, tem pessoas que não sabem disso, mas tem Eu mesmo, eu uso... eu uso o GPS no celular, mas eu só uso quando eu estou andando da cidade né Quando eu estou na estrada assim né, como já... as principais rodovias aí do país a gente já conhece, então eu só uso dentro da cidade Mas para quem está começando, além do GPS, também tem mapa né, aquele mapa né, de papel ainda, que tem muita gente que usa E o mais... o mais velho... o mais velho tipo de ajuda nessa situação é o que todo mundo sabe né, a boca né A boca né... o que tem boca vai a Roma e é bem verdade meus... não pode ter vergonha de perguntar né... O cara está saindo a primeira viagem ali de... de qualquer ponto do país, para qualquer outro ponto, por exemplo, de Curitiba para São Paulo Não tem erro, é... a estrada é uma só E de Curitiba para Porto Alegre também, a estrada é uma só tá... Alguns tem alguns trevos, mas a maioria sempre é bem sinalizada, a pessoa tem que prestar sempre atenção na sinalização né... Das... das placas né, as placas de indicação, essas coisas assim... E dentro da cidade, se a pessoa não tiver, não te pôr de nenhum meio tecnológico Ou mesmo, não te pôr de um mapa ali na hora, é só parar, fala e pergunta E eu mesmo, quando eu comecei, eu parava e perguntava, duas, três, quatro... Perguntava quantas vezes eu achasse necessário e eu parava e perguntava E as pessoas informam, as pessoas não... dificilmente a pessoa vai te dar informação errada Então não tem né, tanto para sair do Sul, para ir lá para o Nordeste lá... É... as estradas é... normalmente elas têm a sinalização né... Hoje a maioria das estradas é pesagiada... Então dentro... na estrada mesmo, você não se preocupa muito... Pode ser que complique um pouco dentro da cidade né... Mas na estrada é bem tranquilo né... Na cidade, como eu falei... Se não tiver GPS, não tiver mapa... Vai no boca a boca ali, que você acaba chegando no teu cliente lá... As vezes é melhor até você perguntar... Boca a boca, porque as vezes tem um viaduto que não passa o caminhão e você... Com o GPS simples, igual esse... O GPS te manda onde ele... Onde ele tiver a rota, ele não sabe se você está com caminhão, se está com carro, se está de bicicleta... Já é mais ou menos por aí... Eu mesmo nessa viagem... Lá para... 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 Susano... Até... Até a Ayrton Senna lá eu fui beleza... Fui só no meu conhecimento mesmo... Aí depois que cheguei na Ayrton Senna lá... Eu peguei e digitei o endereço do cliente... E entrei ali... Do lado do Ramanel tem a... Uma... Uma... O Ramanel... O Ramanel... Vário Cobas... Júnior... Nem sabia que tinha isso aí... Tem... Ele foi me levando... Me levando lá... De repente o GPS me levou numa rua... Que estava interditada... E aí... Três... Um... Um e meia da manhã mais ou menos... Eu numa rua interditada... Complicado né... Tive que voltar mais ou menos uns seis segundos...